Achamos no Brasil. Esta semana o Samuquinha foi conhecer um novo presidente de uma associação famosa no Ceará. Uma associação de maridos traídos. Maridos traídos. Maridos traídos. Na visita anterior, o presidente que estava no carro há muitos anos reclamou que não conseguia achar um sucessor. Aí o Samuquinha foi saber como é que ele resolveu esse problema. Fortaleza, cidade de belas praias, de turistas e uma categoria muito unida. A dos cornos. O Samuquinha conhece muito bem a associação dos cornos de Fortaleza. Ô Paulo Henrique, eu tô parecendo com um corno. E agora essa turma dos chifres acaba de ganhar o reforço de peso. Eu vou apresentar pra vocês o novo presidente de honra da associação dos cornos de Fortaleza. É o Zé Maria. Olha aqui, ó. Tudo bem, Zé Maria? Tudo bom, tudo bom, Samuquinha. Prazer estar aqui com vocês aqui. Com novos projetos, novas ideias aí pra os novos associados. Os que estão não associados ainda, viu? É isso mesmo. Da cabeça do Zé Maria nascem muitas ideias. E ele garante, tem currículo para assumir o cargo. E até experiência internacional. Morei em Dublin, na Irlanda. Ela aqui, eu lá. Eu ligava pra ela todo dia. Quando foi com seis meses eu fui liberado pela empresa pra vir aqui no Brasil, liguei pra ela. Tô indo aí no Brasil. Ela falou, fazer o quê? Eu digo, vou ver você. Ela falou, não venha não, que eu já tô morando com outra pessoa. Você que levou chifre. Não tenha medo de ir em cara, não. Foi o meu primeiro chifre. 2002. Vem pra associação, não reage. Zé Maria casou outra vez e a nova mulher fez a cabeça dele. Eu sou educador de trânsito, fora corno, que eu sou educador também. Porque professor também pode ser corno também, eu sou. Aí eu viajo trabalhando, dando aula no interior do Ceará. Quando eu cheguei de viagem, ela falou pra mim assim, ó, tô saindo de casa. Aí foi embora, com outro. E agora, vamos pra cá. Eu vou chamar, sabe quem? O Adalto. Vocês devem lembrar do Adalto. Adalto, vem pra cá, Adalto! Oi, meu filho, tudo bem? Tá, é joia. Pra que reclamar? Não posso reclamar nada. Adalto é o presidente da Associação dos Cornos de Fortaleza. Ano passado, ele fez uma campanha para encontrar um substituto. Eu consigo procurar um presidente, não achei um cono ainda, mano. Quem que é? Eu não sei por que, discriminação. O Samuquim acompanhou a campanha. Apesar dos esforços, o Adalto não achou um candidato definitivo à altura. Decidiu, então, nomear um presidente de honra, pra ajudar no dia a dia. O Zé Maria também manda. Mesmo assim, o Adalto não é o último a saber. A solenidade de posse do presidente de honra reuniu centenas de cornos. E agora? É agora, vai devagar. É agora! Como você tá se sentindo com essa faixa, esse chifre? Muito emocionado, sabe? Só não tem lágrima, porque a mulher, quando foi embora, levou todas as lágrimas. Agradecer o presidente, fundador da associação. Como, bonito, já vai terá vencido. O presidente de honra é um cara de atitude firme. Pega o touro pelo chifre. O homem chega ao poder e já anuncia uma medida inédita. O que é? A carteirinha para as meninas. Bora, gente! A carteirinha para as meninas. Agora, as mulheres que levaram o chifre também podem contar com o ombro amigo. Você é diarista? Pois é, eu passo 15 dias fazer diária. Olha o resultado. A corna é diarista. A corna é diarista. Zé Maria pensou também nos filhos dos cornos. Você é o pai dele? Estão dizendo. Você se associou já? Está aqui, minha carteirinha. Estou legalizado. E você? O seu pai é corno? É. E você? Não. Não? É também. É também. O pai entregou. Ô, Samuquinha, como se chama essa nova categoria de sócio, hein? Corno Kids. Pronto. Corno Kids. Pronto, tá batizado. Tá batizado. Bocha a carteirinha. Agora bate palma. Balancho cai aqui, velho. Balancho cai aí. Mais um. Mais um. O dia da posse foi marcado por uma mega operação. A associação percorreu os quatro cantos da cidade, atrás dos cornos clandestinos. Aqueles que, digamos assim, não querem admitir o que todo mundo já sabe. E logo de cara, surge uma denúncia de entortar chifre. 50% dos feirantes dessa feira aqui são corno. 50%. Mas estão tudo clandestinos. Estão tudo clandestinos. E o que eu fiz pra isso? Pra pegar esses clandestinos. Pois é. E para encontrar o chifru dos clandestinos, a associação montou uma blitz. A blitz do corno. Boa tarde, cidadão. Tudo bom? Boa tarde. Eu sou a blitz. Depois do intervalo, o Samuquinha descobre como funciona o infalível cornômetro digital. Como é que é isso, hein? Voltamos com o Achamos no Brasil. O Samuquinha vai mostrar agora medidas inéditas que prometem melhorar a vida, sabe de quem? Dos integrantes da tal Associação de Cornos de Fortaleza. É, é. Entre as novidades, tem um disque corno. Vai dar certo. Não sei. E até um aplicativo chamado Cornômetro Digital. Momento de expectativa. Em Fortaleza, o Samuquinha acompanha o primeiro dia de trabalho do Zé Maria, o presidente de honra da Associação dos Cornos. Zé Maria montou uma blitz para encontrar os cornos clandestinos. Invidamos a todos os cornos de Fortaleza. O senhor conhece algum corno? Rapaz, Ceará é só o que tem. Ceará é o canto do corno mais alegre do mundo. Alô, Samuquinha! Nós estamos fazendo uma campanha hoje. Nós estamos tirando todos os cornos da clandestinidade. Ele não pode ficar clandestino. Vixe! Tem que sair do armário. Não pode ficar incubado. Aí eu olhei para o senhor, fiquei assim meio tímido. Eu tinha uma curiosidade. O senhor poderia tocar chucalho para mim? Samuquinha, pelo barulho eu conheço. É verdade. O chucalho é o cornômetro do Zé Maria. Cornômetro. A maneira como o sujeito balança o chucalho revela muita coisa. A pegada dele é feia. O chifre foi seguro. Foi? Foi. Bota o estetoscópio dele, bota o estetoscópio dele, como o coração dele está pulsando aí. Tempo sair pela boca. O assistente, doutor Cornelio, vai examinar agora. Você vê que ele é um touro forte, pelo físico. Vamos cuidar do rapaz. Você acha que o diagnóstico foi correto? Você já foi corno. Rapaz, ainda estou sendo. O senhor poderia fazer o balançado para nós? Só ver aqui como é que funciona. Pelo barulho, meu amigo. O passado condenou. Eu vou mandar um recado para o meu tio, lá em São Luís, no Maranhão, que esse é corno. Deixa de ser corno, meu tio. Eu te pergunto, tu já foi corno? Nunca! Porque eu só namoro com mulher feia. Eu sei que eu não tenho nem com o chapéu, não tá furado. Com a mega-operação, muitos cornos decidiram se filiar à associação. Eu só é corno, hein? Como é? Eu só é corno. Não é o quê? Corno. Eu não escutei. Corno! Você já foi corno? Duas vezes. Mas não dói. Você assume assim uma boa. Uma e não dói. Corno também é rico. E olha quem apareceu na Blitz dos Cornos. O sósia do saudoso Reginaldo Rossi. O cantor dos chifrudos. Hoje é o dia do corno, foi bom te encontrar. Hoje é o dia do corno, foi bom te encontrar. As mulheres que você ama, eu amo também. Pelo que eu sei, ela já namorou mais de cem. Eu não disse que tu é corno? Não sou! Mas não sou casado. Tu é casado, mas não... Solteiro não tem como levar chifre, tá sem mulher. Mentira dessa história. A associação tem também um veículo especial. Ela percorre as ruas, atrás de novos filiados. É o corno móvel. Estamos aqui cadastrando o pessoal hoje na rua de Fortaleza hoje. Outra novidade é a lei que enquadra o Ricardão. Além dele usar a internet de graça, ele quer usar vários canais de assinatura e também ele quer deixar a geladeira seca. Isso não pode. A associação do corno vai entrar com ação judicial contra o Ricardão. Dentro do escritório da associação, um lembrete para ninguém aqui dar de cara com o inimigo número um dos cornos. Esse aqui, esse chifre aqui é para o cara não esquecer o horário de chegar em casa, certo? Ele tem que chegar no horário de sempre. Ele não pode chegar fora do horário. Associação, boa tarde. Outra novidade é o Disque Corno. Boa tarde. Boa tarde. Aqui é meu investidor. Sim, conta uma novidade. De quem? De quem? Pode desabafar. A ligação é confidencial. Quando você vê ela, o que é que acontece, meu amigo? Rapaz, eu fico todo derretido ainda. Então, meu amigo, venha pegar a carteirinha aqui que já tem um nome para você aqui já na associação. É corno manteiga, viu? E agora, outra inovação. O Zé Maria mostra que é um corno antenado. Criou o cornômetro digital. A pessoa colocou a digital. Se fizer mó, ele é a corno. Cadê? Me mostra. Olha só, gente. Olha o aplicativo. Coloque o dedo e aguarde. Afectou, acertou. Hora de testar essa novíssima tecnologia. Você vai botar a sua digital e o aparelho vai acusar. Acusa? Eita! Meu, isso é muito... Ele é corno? Claro, tem que ser. Não tem vergonha de dizer? Não, não. É assumir. É isso aí, rapaz. Chifre não existe. É uma coisa que botam na sua cabeça. Não é isso, Samuquinha? Gente, esse negócio de corno não é comigo, não. Chifre, esse não é assunto meu. Eu vou, é-me embora. Tchau, tchau, tchau. Cuidado, olha a blitz aí. Ei, homem. Que negócio é esse aí, Zé Maria? Você tem que fazer o teste, ela? Esse negócio de chifre não é comigo, não. Já tá vindo embora. Não, não tem que ir embora assim, não. Eu não tenho que vir fazer o teste. Homem, eu tenho que ir embora. Eu vou, espera. Homem, Henrique tá me chamando. Eu não tenho nada com isso, meu filho. Vamos ver o que é que diz o passado dele aqui. Não é corno, olha aqui. No passado. No passado. Agora eu apresento agora. Mandou tomar cuidado. Forte candidato. Mandou tomar cuidado. Eu não. Forte candidato a corno. Ô, Samuquinha, melhor você voltar logo pra redação, Samuquinha. Eu vou, é-me embora, é a pé mesmo. Tchau. Eu vou, é-me embora, é a pé mesmo. Tchau. Sai daí, sai daí. Uma categoria que cresce sem parar e que ganhou um presidente de honra. E eu quero fecha pra um novo presidente. É a associação dos cornos que nós achamos em Fortaleza. Achamos no Brasil. E a associação dos cornos que nós achamos em Fortaleza. E a associação dos cornos que nós achamos em Fortaleza. E a associação dos cornos que nós achamos em Fortaleza. E a associação dos cornos que nós achamos em Fortaleza. E a associação dos cornos que nós achamos em Fortaleza. E a associação dos cornos que nós achamos em Fortaleza. Tchau, tchau.